Mudar de assunto agora é falar sobre uma operação da Polícia Federal aqui no Piauí para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes, esse crime que é lastimável. Olha só, aqui no Piauí uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar fotos e vídeos de crianças. Veja. Segundo as investigações, os suspeitos investigados pela operação agem principalmente na internet, armazenando e compartilhando material criminoso. Dos 141 mandados de busca e apreensão executados no país, dois deles foram cumpridos na região norte do Piauí. A gente deu cumprimento hoje a dois mandados de busca e apreensão na cidade de Bom Princípio do Piauí e Cocal da Estação. Durante o cumprimento de um desses mandados foi realizada a prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de armazenamento de conteúdo envolvendo abuso sexual infantil. Apesar dos crimes investigados serem os mesmos, os investigados não têm relação com o outro. Entre dezembro de 2023 a agosto de 2024, a Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento. Com a ação, a Polícia Federal reforça o comprometimento em todas as áreas no combate ao crime. Aqui fico alerta para os pais sobre a necessidade de monitorar o que os filhos vêm fazendo, tanto no mundo físico e virtual, para evitar que essas crianças, esses adolescentes, eles venham a ser vítimas desse tipo de abuso. Então, vamos lá.